Bom dia, meus amores! A Tia Patrícia está aqui de volta e hoje nós vamos aprender uma nova família, que é a família lá da lição do rato. Mas antes, a Tia Patrícia vai estar lendo um textinho para vocês que fala do rato ralapé e da rata retinha. Letra R. O R é uma letra no começo da palavrinha. Com R, escrevo rato, roda, rede e rata retinha. O rato ralapé e a retinha rodam na roda da rei e rainha. Então, aqui esse textinho que a Tia Patrícia acabou de ler para vocês fala da rata retinha e do rato ralapé. E aqui nós temos os dois tipos de letras. O r cursivo, tanto maiúsculo quanto minúsculo, e o r de imprensa, tanto maiúsculo quanto minúsculo. E aqui embaixo nós temos a família. Rá, re, ri, ro, ru. Aqui a Tia Patrícia preparou esse outro cartaz. Letra R e aqui nós temos a família. Aqui, ó. Rá, re, ri, ro, ru. De imprensa. Rá, re, ri, ro, ru. Aqui, meninos, só faltava o rão, porque na maioria desses cartazes, né, eles não colocam o rão. Mas nós sabemos que tem aqui o rão. E aqui tem algumas palavrinhas com cada sílaba. Olha só, rato, né? Começa com a sílaba rá. O rá do rato. Ó, o rei, do rei. Ó a figura do rei. O ri, do rio. O rô, do robô. E por último nós temos o rô, né, da rua. Vamos lá? Agora a Tia Patrícia precisa que vocês peguem o livrinho, o livrinho. Vamos trabalhar a linguagem. E abre pra Tia Patrícia lá na página 57, que a Tia Patrícia vai estar explicando a tarefinha. Vamos lá? Viram, meninos, na página 57? Nessa página aqui? Vamos lá? Aqui nós temos os dois tipinhos de letras, aqui no quadradinho laranja, né, a de imprensa e a cursiva. Aqui, vamos ouvir. Tem um textinho, né, Tia Patrícia vai estar lendo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu o rabo do rodovalho. O rato a roer roia a rosa Rita Ramalho. O rato a roer ria. Então, isso aqui é uma trava-língua, meninos, né? O que quer dizer uma trava-língua? É que quando a gente começa a ler mais rápido, a linguinha dá uma travada, né? Você viu? Vocês viram aí um pouquinho que a Tia Patrícia deu uma enroladinha na língua? É por isso que acontece no trava-língua, porque geralmente a gente dá uma travadinha na língua. Atividade número 1. Vocês vão ler a família, o Rá, Rê, Rí, Rô, Rú. E fazendo os tracinhos, o minúsculo e o maiúsculo. Rá, Rê, Rí, Rô, Rú. No número 2, vocês vão ler. Leia atentamente cada palavra a seguir. Vai fazer a leitura, ó. Roda, rua, rei, rede, rui, rádio, rio, ria, ralo, remo, roma, rã, rai, 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 rã, roupa, remédio. Então, ler bastante as palavrinhas. Agora, vamos para a página 58. Página 58, número 3. Vocês vão completar as palavras com Rá, Rê, Rí ou Rú. E depois copiá-las aqui nos tracinhos. Letra A, rádio. Letra B, remo. Letra C, rodo. Letra D, rede. Letra E, rei. Letra F, roda. Terminou de completar com as sílabas, no tracinho vermelho, escrevei a palavrinha. Número 4. Separe as sílabas e escreva o número de sílabas de cada palavra. Primeira coisa, antes de separar a sílaba, leia a palavrinha. Letra A, roupa. Letra B, roma. Letra C, rua. Letra D, roubo. Letra E, remédio. Então, depois que fez a leiturinha, separar as sílabas, ó. Rô, pá. Quantas sílabas tem? Duas. O número de sílabas é quantas vezes a boquinha abre? Letra B, ro, má. Rô, no outro quadradinho, má. Duas sílabas. Letra C, rua. A boquinha da Tia Patrícia abriu duas vezes. Então, rua. Letra D, roubo. A boquinha abriu duas vezes. Então, tem duas sílabas. Letra E, olha só. Ré, mé, di, o. Então, a boca abriu quatro vezes. Então, remédio tem quatro sílabas. Agora, página 59. Número 5. Numere as cenas de acordo com as frases. Olha só. Aqui nós temos quatro cenas e quatro frases. Então, vocês vão observar a cena e colocar de acordo com a frase. Número 1. Vovó viu a rã. Vai procurar aqui. Aonde que mostra que a vovó viu a rã? Colocar o número 1. Número 2. Rui nada no rio. Procurar a imagem onde mostra que o Rui está nadando. Colocar o número 2. Número 3. A roupa é do rei. Procurar a cena onde mostra a roupa do rei. E colocar o numeral 3. Número 4. A menina está na rede. Procurar a imagem onde mostra que a menina está na rede. E colocar o numeral 4. Número 6. Copie o trava-língua, substituindo as figuras pelo nome. Olha só. Aqui nós temos a figura do rato. E aqui nós temos a figura da roupa do rei. Então, roupa. Então, eu vou colocar o... Aí, aqui onde está o desenho do rato, eu vou escrever a palavra rato. E escrever o resto da palavra. Roeu. A frase vai ficar o rato roeu. Próxima frase. A, onde está o desenho da roupa. Escrever a palavra roupa. E o restante da frase. Do rei de Roma. Então, a frase vai ficar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora, meus amores, a tia Patrícia vai dar continuidade. Nós vamos para a aula de matemática. Tia Patrícia, preciso que vocês peguem o livro Vamos Trabalhar, de matemática. E abram para a tia Patrícia, na página 63. O nosso conteúdo de hoje é sobre linhas. Atividades número 1. Vocês vão cobrir os pontinhos com as cores indicadas. Então, aqui está pedindo para fazer uma linha usando lápis de cor amarelo. E uma linha curva com lápis vermelho. Vamos aqui no quadrinho que tem uma explicaçãozinha. Você formou linhas. A primeira é uma linha reta aberta. Então, aqui ó, de amarelo, vocês fizeram uma linha reta aberta. E a segunda linha é uma linha curva aberta. Tá vendo? Ela é curva, ó. Ela tem cheia de voltinhas. Então, aqui na primeira vocês fizeram uma linha reta. E a segunda uma linha curva. Número 2. Pinte de verde a linha curva fechada. Aqui nós temos duas linhas curva. Uma aberta e uma fechada. Então, vocês vão pintar de verde a fechada. Número 3. Faça a rabiola da pipa traçando uma linha curva aberta. Então, aqui nós temos um menininho soltando uma pipa. Tá pedindo pra fazer uma linha curva aberta. Tia Patrícia vai deixar uns exemplos de linhas aberta e linha curva fechada pra vocês. Página 64. Número 4. Olha. Página 64. Pinte de verde o carro que está na estrada em linha reta. Aqui nós temos duas estradas. Uma linha reta e uma linha curva. De azul o carro que está na estrada em linha curva. Então, vocês vão pintar de verde o carro que está na linha reta. E de azul o que está na linha curva. Olha só. Nós temos duas linhas. Tá? Número 5. Separe as espécies de animais usando duas linhas retas. Aqui nós temos três espécies. Ó, peixe, pássaro e o gatinho, né? Então, vocês vão separar. Aqui o peixinho é que espécie? Ele é aquático, né? O gatinho é o mamífero e o passarinho é lá da classe das árvores. Então, vocês vão fazer uma linha aqui, ó. Você vai aqui descendo uma linha, vai separar o peixe, né? E descendo outra, vocês vão separar o gatinho da ave. Certinho? É isso aí, meus amores. Façam as atividades com bastante capricho, com bastante atenção. Tá? Não esqueça de marcar o Instagram lá da escola. Para mostrar que vocês estão se empenhando. Que vocês estão fazendo tudo bonitinho. Para a Tia Patrícia estar acompanhando, tá bom? Beijinho. E até a próxima aula. Tchau.